Gravando, tá gravando? Tá verde. Remot off. Tudo bem, mas tá gravando. Tá? Tá. Se tá verde o rec, tá. Tá gravando já? Tá. Tá bom. Chega. Se quiser desligar, aperta aqui o botãozinho cinza na câmera que você tanto conhece. Botãozinho cinza. Adiantou? Da câmera. Entendi. Apagou? Do lado do zoom, então apaga lá no gravador. Dá pausa. Deu? Peraí. Posso? Posso? Dá ali. Tá bom. É a sombra, cadê? Olha só, tô não preocupando. Tá fazendo aqui tanta palestra se não for a piada. Vira a piada, Zé. Deixa eu achar esse botão. Vai. Vai, vai, vai. É isso. É isso. É isso. É isso. Ah, Renato, tudo aqui? Puta, tá ótimo. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não, não, dá certo. Tem que secar aquela pata, não tem? Começa a pregar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aí, aí. Aí. Puxa um pouco mais, mais. Aí. Aqui o chão tá certo. Fiminha laranja. Não, você tem que tirar a linha, filho. Vocês disseram que rolar a linha... Vai, fica certo. Fiminha laranja. Fiminha laranja. Fiminha laranja. Fiminha laranja. Fiminha laranja. Fiminha laranja. A sombra cadê ó. Olha a sombra do pano. ...da minha formação. E ela chegou num ponto que quer dizer que agora eu tô quase saindo da hadith, quer dizer, tô participando muito fora. E que é muito legal ver um pessoal jovem montando uma missi-bah de 25 anos. E eu quase saindo, vivendo meus ex-Madridim vindo assistir a Missi-bah. É uma coisa legal. Em geral, todo mundo tremendo de medo e uma tremenda missivar. Tem medo. Eu mãe é muito tímida. O que é tudo isso aqui que está acontecendo, essa movimentação aqui no palco? Explica para a gente, o que vai acontecer? Tem gente trabalhando, está falando que vai ter uma missivar amanhã, tem uma boa, a gente ainda não sabe se vai dar certo ou não. E essa festa está comemorando o quê? Ah, depende para quem. Basicamente, comemora as bolas de prata da Casita Noir. Casita Noir, Droma Americais, Sao Paulo, Sniff Sao Paulo, bolas de prata. Fato Noir, em relação a Missivar de 25 anos. Tupique. É, como você sentiu as pessoas, o momento? Eu senti as pessoas, o de sempre. As pessoas que já trabalhavam, trabalharam dobre. As pessoas que trabalhavam um pouquinho, trabalharam um pouquinho mais. Quem não trabalhava, não apareceu também. Mais ou menos, não teve novidades. No geral, as pessoas estão com vontade? As pessoas falam que estão com vontade, mas na prática, sim, que tem as pessoas que estão com vontade e trabalham, tem pessoas que estão com vontade e a vontade parece que fica em casa com eles. Com um N, se alguém perguntar, tem Beno com dois N. Eu me chamo Beno e estou aqui para dar uma força aqui para a tropa. E, realmente, acho que é uma data significativa para todos os meus. Cinco anos de irrazita e levar essa coisa aí, não é brincadeira. E o negócio aqui, pelo que eu estou vendo, é grande. Não esperava tanta movimentação. E estamos todos juntos aqui. É só um passatempo? Não. Eu acho que a gente tentou também de mexer com todo mundo dentro da casa. Isso eu espero. Será que com algumas pessoas conseguimos, com outras pessoas ainda não. Você, quando pensou nessa mesibá, queria passar, e o que você acha que vai passar? Eu acho que é difícil. Olha, a única coisa que eu quero passar é que, realmente, todas essas pessoas que estão aqui, que estão no palco, o público, sei lá, possam, sabe, possam estar juntas em algum momento. Tanto as pessoas que passaram na razinha com as pessoas que estão, nesse momento, estão, sabe, estão na razinha mesmo. Porque eu quero passar, sabe, essa união que a razinha tem alguma coisa. É, é graveiadoras. E que se matei, que vai se matar. Fala, o que você está fazendo? Eu estou ajudando o pessoal da Razita a fazer o cenário para a nossa querida mesibá de 25 anos. O que tem a ver com o Razita? Por que você que está aqui fazendo esse som aí? Olha, na verdade, por que eu não sei, né? Eu estive na Razita e já estive por alguns anos atrás. Só daqui até lá vai colocar esse rafo, né? Não, não, porque é muito bom, Lúcio. Tão boas que eu saí rapidinho, mas tudo bem. Aí, estamos aqui comemorando os 20 segundos da Razita. Eu me sinto parte dela. Não sei se é bom, mas eu me sinto uma parte gostosa da Razita e aqui estamos nós. E você? Quem sou eu? É. Eu sou um eletricista. Ele é meu amigo. Amigo de Samy. Sou um eletricista. E, então... Você é o Giba? É, eu sou o Giba, né? Você sempre trabalha com o Samy? É, sempre trabalho com o Samy, né? Bom. E a gente está sempre dando uma força aí, né? E como é que é esse esquema de três e meia da manhã, você está montando o palco aí? Obrigado. Valeu, Giba! Trabalho em conjunto. Eu e a Nete, a gente fez, bolou tudo, o Samy deu uma força pra gente. E foi um maior trabalhão. Explica pra gente o que é esse negócio aí. O que são os cenários, o que simboliza? A fachada é a fachada da Razita. É meio estilizada, né? De cores, porque eu acho que a trança da gente é fazer cores, é dar cor, é dar vida pras coisas. E a televisão, os botões, não dá pra ver agora. Fala olhando pra cá. As coisas saíram tudo assim, as coisas iam saindo uma atrás da outra. Não tinha um planejamento tudo acertado, que as coisas iam saindo, já sabia o que ia sair, não. Ia saindo as coisas, a gente não sabia, demorava, a gente deixava uma coisa de lado pra saber o que fazer, não sabia o que fazer. E as coisas iam rolando, iam aparecendo. De repente eu vi que o lugar estava super morto, super acabado, sabe, não tinha nada, não tinha cores. E a gente resolveu, sabe, pegar isso também como forma de levantar o astral do pessoal. Sair, sabe, sair das cores, sair do cinza. E o que você está fazendo aqui, o que é isso aqui? Eu fiz com essas coisas, fiz essas coisas. Que coisas? Mostra aqui pra gente. O telefone, a fachada, a fachada, a fachada, o cenário. E você sempre faz isso as coisas? Não, não é a primeira vez que a gente fez. Esse trânsito? Agora eu estou achando que valeu, a mãe me tornando na força. Ver na Razit, com essa festa de 25 anos, trabalhando, tem alguma ligação, tudo isso? Ah, eu não sei. A minha ligação é com esse tipo de coisa, é com esse trabalho. E apareceu de fazer esse trabalho na Razit. Talvez porque era um lance conhecido, né? As pessoas me conheciam. Daí, pra mim, qualquer espaço é... é espaço. As cores têm a ver com você? Eu acho que tem, né? Eu acho que todo... Todo trabalho acaba sendo o teu desenho, o teu traço. Acho que é isso. Todo mundo senta, todo mundo senta já. Senta já. Senta já. Senta já. O que você tem a ver com tudo isso? O que você tem a ver com tudo isso? Tem tudo, tem uma papel. Opa! Tem a ver, né? O que você fez disso aí? O que é dirigir um negócio, uma Miss Body 25 anos? Olha, eu sou pela fantasia, então eu sou pelo show. Então, dirigir pra isso foi criar uma história, foi dar um A.V., foi a minha visão, né? De fora da Razit, eu de fora da Razit, vendo a Razit, como eu já vivi a Razit. E levantar algumas coisas, alguns perigos que estão aí, e comemorar, entendeu? E deu isso aí? Até agora não. Até agora eu acho que falta as pessoas participarem, além de serem dirigidas. Como você acha que vai acontecer isso hoje à noite? Como é que você acha que vai pintar esse lance todo essa noite aí? Como vai acontecer isso? O que você está esperando? Emoção. Estou esperando emoção. O que você acha que o público tem que esperar? Tem que viajar junto, entendeu? Tem que entrar na emoção. Não, de lá ficou que eu sou cliente. Isso você que vê, eu não vejo minha cara. E se a gente der um enrolado embaixo? Sim, não. Tem lugar aí? Tem lugar aí? Está tudo guardado. Não vai ter lugar aí? Não vai ter lugar aí? Eu já estava aqui sonhando. Doutor dos diretores da CIM, senhores rabinos, membros da comunidade, raperim, antigos raperim, senhores pais, amigos da Razit em geral, queridos Ranevin, boa noite. Agradecemos a presença de todos na nossa mesibar. Esperamos que desfrutem conosco nossas bodas de prato. Gostaríamos também de saudar nossos haverim que nesta data não se encontram entre nós, pois fizeram aliar pela Razit. Em especial ao Garim Nurit, atualmente no kibbutz Bar Haruf, e aos representantes da Razit no programa, Marquandem Madrihim, Ruth, Dani e Marcelo. Gostaríamos agora de chamar o Rabino Sobreu para transmitir a sua mensagem. Shabbat Shabbat Shalom, Sobre a indiferença e a apatia que coroem a juventude de hoje. Mais judaísmo e mais sionismo. E juntos venceremos. Temos a honra de passar a palavra ao ilustre diretor da Comissão de Juventude da Comunicação Israelita Baulista, Roberto Plank. Bom, gente, na realidade, nós vamos falar em nome do presidente da comunicação que não pode comparecer por estar alertado. Ele nos mandou uma carta de saudação. As palavras aqui são do presidente da congregação. Há a história de dois jovens que devoravam livros. Um os rejeitava, enquanto que o outro os incorporava. Esta imagem me veio à mente quando o seu convite, meus amigos da Razit, para lhes dirigir algumas palavras esta noite. E quando num relance, invoquei o meu próprio passado de jovem, sempre ativo em movimento juvenil. A lição que aprendi me acompanha por toda a vida, assim como duradouras amizades a desafiar os anos que passam. Por quê? Porque já naquele tempo sentia a enorme diferença que existia entre um jovem que pertence e outro que não consegue essa vivência de pertencer, justamente daqueles que apenas comem para se alimentar e aqueles que se nutrem para se desenvolver. É a educação do jovem pelo jovem que cria os erros inseparáveis, que une a cada um ao destino coletivo, no nosso caso, integrando o judaísmo brasileiro, a comunidade mais ampla e, em última análise, também a Israel. O povo judeu sobreviveu graças ao apego às raízes, que devidamente cultivadas, culminaram, no grande milagre de nosso tempo, o surgimento do Estado de Israel, obra de jovens idealistas unidos numa fé inquebrantável. Sonhadores realistas a um só tempo, traçando um paralelo moderno com os profetas bíblicos sempre atuais. 25 anos do movimento Razit, uma data memorável, motivo de orgulho pelo passado e de esperança para o futuro. Vocês estão de parabéns e, com vocês, toda a nossa coletividade, especialmente nossa congregação israelita paulista. Do fundo do meu coração, shalom a vocês e kadima. Na realidade, eu não ia falar nada, mas, já que eu estou aqui em cima, eu não poderia deixar de dirigir algumas palavras ao nosso movimento. Quero expressar-me como ex-membro do movimento juvenil, criado há 25 anos como setor B e depois o LEADAL. É com grande orgulho e satisfação que vemos o movimento, 25 anos depois, forte e unido, sem ter se desviado de seus objetivos quando criado em 1959. Pelo contrário, nos diferentes períodos, reforçaram estes mesmos objetivos. Felizes aqueles que participavam ou que hoje participam de um movimento juvenil. é uma vivência rica que deixa marcas indeléveis para o futuro de cada um. Milhares de jovens por aqui passaram e aqui receberam grande parte de sua formação. Muitos de nós, muito débil a casal Stumann, que foram os primeiros dirigentes a quem presto aqui uma homenagem pelo muito que para todos nós fizemos. Problemas houve com a saída do casal, porém, a chegada do casal Tommy Freund trouxe novo alento ao movimento. Atualmente, Maia e Flaco, com Maia e Flaco, o movimento adquiriu nova força, porém, nada disso seria possível sem a estupenda dedicação de nossos jovens em manter acesa a chama de um ideal. Há três anos, quando fui convidado para o diretor de juventude, confesso que não estava disposto a aceitar. Hoje, agradeço a oportunidade que tenho em vivenciar com os jovens um momento de suas vidas. É muito gratificante esta prática, este contato que, sem dúvida, levarei como experiência de vida. É necessário respeitar o jovem para ser por ele respeitado. E vocês, participantes do movimento Jovem Rio, nunca me decepcionaram. É um orgulho para a CIP e para mim tê-los entre nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto Sanzi. Muito obrigado, Rabino Sobel. E nós gostaríamos de chamar agora, em nome da UNOA, para a nossa mensagem, o Masquirala. 23 de novembro de 1984. Estamos começando mais uma atividade. Uma atividade diferente de todas as outras, que até agora tivemos. Estamos comemorando 25 anos de Renazita Noa. Foram 25 anos de jovens, crescendo com jovens. Muitos deles estão aqui como pais, e alguns deles simplesmente como amigos. A todos eles, nosso carinho especial. Dentre as muitas pessoas que nos ajudaram, queremos deixar um abraço especial para algumas delas. A Roberto Frank, diretor de juventude, que nos ajudou, e a todos os diretores da CIP. E para o Samy, a Nete, Beira, Gustavo e Dani, que sem eles essa festa de hoje, não seria tanto brilho. E principalmente ao Geraldo, que está conosco desde o início. Sabemos que os Slefim, do Rio e do Montevideo, estão comemorando junto com a gente essas festas. Mas queremos ressaltar o terceiro aniversário de Porto Alegre. Sentimos falta de certas pessoas que deveriam estar aqui, comemorando conosco agora. Mas elas estão trabalhando por mais de Israel. Hazak Veale. Nesta noite, gostaríamos de homenagear inúmeros haverim, que com seu trabalho e dedicação, muito ajudaram e incentivaram de maneira que pudéssemos chegar a essa realização. Entre eles, destacamos três pessoas que acompanharam o nosso movimento desde sua formação. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, a Hazita homenageia duas pessoas que durante anos simbolizaram os ideais da Hazita Noor e ainda são lembrados pelos atuais haverim como um exemplo. São eles, nossos haverim distantes em Israel, Sim e David Stuma. Gostaria de chamar agora a Nessim, que vai receber o diploma que deve ser enviado para eles, como representante. Eu não vou fazer discurso. Eu só quero dizer que Sima e David Stuma vão receber esse diploma e todo esse carinho que nós estamos dando para eles. muito obrigado. Agora, chegou a hora de uma homenagem muito especial de um raver pelo qual passaram pelos olhos dele milhares de raverim cujos filhos atualmente ainda estão na Hazita. O Rubens vai vir em nome da Tua para falar para você. Falar dessa pessoa é falar na confiança que citei por um amigo que já está ao nosso lado há vez nesses 25 anos. Uma pessoa que sem aparecer para o público apareceu sempre com o ombro amigo para todos nós, tanto o Rani Rinho como o Madri Rinho. O que seria um das Marranotes em sua ajuda? Seria um osteolóx se ele não estivesse lá para quebrar os galhos de última hora. Todos nós agradecemos a dedicação, o amor e o carinho que sempre dedicou a todos nós. Todos aqui devem estar pensando quem é esse super Madri? Quem é esse Rani Rinho incrível que ajuda todos há tanto tempo? Pois bem, haveria me convidado. Essa pessoa a quem rendemos nossa simples e calorosa homenagem com um Todarabá muito especial e com votos de que ele continua ao nosso lado por muitos anos mais. É simplesmente e carinhosamente o amigo de Heraldino mais conhecido entre nós e nosso geral. Aplausos 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 Eu quero agradecer a todos o pessoal da Razir por esse diploma que eu venho e não dá para falar muita coisa porque eu fico muito emocionado. Muito obrigado. Aplausos Pessoal, gostaria de avisar que na próxima sexta-feira, dia 30, vai ter um Kabbalat Shabat comemorativo na Sinagoga da SIP e que vai ter também uma exposição com um retrospectivo da história da Razir. Gostaria também de agradecer as cinco pessoas que foram essenciais para todo esse espetáculo que vocês vão ver agora. A Anete, o Beira, responsável pelo cenário, o Sami, o diretor-geral e a Maia e o Flávio. Aplausos E agora com vocês, 25 anos de música em conto. Aplausos Era uma manhã de sexta-feira e lá, como todas as outras, como todas as outras. E a turma toda estava jogando bola no pátio da escola e transando o marshmallow. Na verdade, eu tinha umas ideias meio esquisitas do que poderia ser essa cidade. Para mim, a cidade era de todas as cores. Azul, abóbora, verde. Mas em tudo que eu via, sentia um cheiro estranho, cheiro de marrom e que todos conhecem bem. Carros, usinas, barulho. Imaginem vocês, até pessoas. Quando chegou o dia seguinte, o Beira, um garoto super engraçado que estudou na minha classe, me telefonou. Ele me falava de um lugar onde as pessoas viviam como numa caixa de lápis de cor e que parecia uma merda de sentimentos e sabor de milkshake. No começo, eu fiquei um pouco amarelo, mas eu fui em frente e vejam só o que aconteceu. E aí E aí Música 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 Música